Eu descobri a melhor forma impossível de conseguir pokémons lendários aqui no Minecraft Pixelmon Pra eu ser então o mais forte do servidor Se você quer saber o que pode implementar nossa série no Pixelmon Online, assiste até o final Eu não sei nem como começar esse episódio com vocês, mas eu tenho algumas novidades pra contar Vem comigo Pra começar aqui então, tô começando a evoluir um pouco mais o meu Mimikill, né? Por causa que tipo, ele é um pokémon muito roubado E eu também tô aqui com esse Halucha Porque esse pokémon aqui, do tipo lutador e voador, ele pode ser muito forte E uma das chaves principais do meu time Agora quem eu tenho que tirar é esse rato aqui, né? Pô, não dá, não dá, não dá, mano, não dá Você tem que sair, véi Tem meu Dribur aqui também, que virou o Squadril, né, mano? Então tipo, o Tatuzão pode ser um cara bem forte pro nosso time, pô, papo reto Não é não, Tatu? Fala comigo E o Gible, que ele vira, acho que Garchop, se eu não me engano, né? Tem mais coisa pra evoluir? Tem Porém, estamos indo bem Tô sem nenhum item aqui ainda, é tão importante Tá ligado? E... Drancão! Ah, não, mano Você tá aqui, cara Oi, tudo bem? Como é que você tá, mano? Deixa eu ver se é um pokémon inicial Toma Ó, se liga, ó Muito forte Ô, louco, Froak, aí sim Então quer dizer que você é fã do Greninja Ah, eu sou, mano Mano, meu objetivo hoje é conseguir meu primeiro lendário aqui no servidor Então chega aqui A gente tem aqui algumas coisas pra gente fazer Por exemplo, você já pegou seu kit diário Ah, eu não tinha visto isso aqui, deixa eu pegar aqui Não, pega seus kits aqui, pô E pronto, peguei tudo Pronto, cara? Mano, tenho muita pokébola Eita, lasqueira! Já aqui nas Warps, mano A gente consegue ir pra alguns lugares também, ó Bem no Safari, você consegue? Ó, consegui Nossa, aqui deve ter um monte de pokémon bom, cara Aham, aqui é o melhor lugar pra você conseguir pegar pokémons, sabe? Então, tipo, tem de tudo, de tudo, de tudo Então você pode procurar, ó Eita Isso, ó, vai aparecendo, ó Tem muita coisa por aqui A sua sorte é que você tem pokébola, né, mano? Então você consegue pegar qualquer um desses pokémons aí? Ó, um ralto Deixa eu pegar ele aqui já, peraí Deixa eu procurar outros por aqui Porque se eu achar algum legal, né, mano? Eu preciso substituir meu rato, mano Não vou ficar com o ratatá no time, né? Gente, acho que eu não tive muita sorte Nesse tempo todo eu não consegui achar um pokémon, véi Deixa eu voltar pra lá que eu acho que eu me dou melhor mesmo Nossa, tem muito pokémon pra cá Olha isso É, cara, tô cheio de pokémon aqui na volta É difícil capturar aí, mano Tá, mano, já gastei todas as amarelinhas já Imagino Ó, deixa eu ver aqui Mano Eu tava querendo ir atrás de um Tiranitar, mano Mas eu acho que não vai estar tendo como Alguém tem Tiranitar? Vamos ver, hein, mano Eu quero muito um Tiranitar no time Uma mina falou que tem Vamos ver se ela faz alguma troca Pô, mano, eu preciso muito desse Tiranitar, véi Aê Vamos lá, hein Vamos ver se ela troca Putz, level 100 Eu não tenho um pokémon legal pra dar pra ela, véi Vamos ver se ela troca no ratatá Tá aqui, véi Vem Boa Mano, mano Calma aí Me deu um Tiranitar level 100 por um ratatá Obrigado Eu amo esse pokémon aqui, véi Agora meu time fica com o Tiranitar Mimikill Halutea E eu vou botar meu Gible agora pra um pouco mais de level Eu não recomendo isso que eu vou fazer, mas Vai ter que ser o jeito Pega o Gible e bota ele level 29 Virou Gabite E já já eles já viram o que eu preciso É o Garchomp E se eu for no Upador, hein Então eu venho aqui Deixa eu ir pro Upador Já tô no quinto pokémon Porém, o meu Gabite tá dando bastante dano aqui nessa Blissey Porque ela é muito tanque E ok, tá level 38 Recuperar a vida dele, recuperar os ataques Pra gente voltar E vamos de novo Tá, mesmo ataque Prontinho Pelo menos todos meus pokémons level 50 tem que estar, véi Dragon Claw Perfeito Deixa eu ver qual eu posso colocar aqui Boa Level 44 Se eu não me engano é 48 ou 50, hein Vamos lá Gabite vai ficar um monstro na minha mão, véi Minha arma vai ficar Fica, moleque Perfeita Olha isso Pronto Acabei com o pokémon Deu tudo certo Não, eu cancelei a evolução dele Não, evolui Meu Deus Como que eu fiz isso? E meu Gabite não tá evoluindo Tá faltando alguma coisa? Deixa eu ir atrás agora de colocar meu Mimikill um pouco mais alto Então eu vou ter que repetir o processo todo Do mesmo jeito que eu fiz com o Gabite Vamos lá E beleza então, mano Depois de um bom tempo foi o suficiente pra gente evoluir Então meu Garchomp tá aqui Ele não tava evoluindo Eu tive que dar esse comando Evofix e número do slot, né Que é o 4 E ele evoluiu E também junto com ele Veio meu esquadril, mano Meu tatuzão Beleza? Então agora O que eu tô pensando em fazer? Eu quero ir pro mundo normal Conhecido como RTP Uma coordenada diferente Começar uma jornada Então eu dou barra RTP E vou ser jogado pro mundo, hein Pronto Nossa, eu tô no meio do nada Meu mano, vambora Que aqui o bagulho tá louco, tá? Ó, já tem ali na frente Alguns pokémons pra gente conseguir pegar Não pode perder muito tempo aqui não, mano Então ó, o que que acontece? A gente tá no bioma de mesas Ah, ali na frente já tem deserto Entre aspas E bioma normal Ok Então vamos Dar uma analisada Opa Nessas minas a gente pode ter uma chance De conseguir minérios, tá ligado? Mas eu acho que não vai ser o caso hoje Mas não tem problema não Vamos continuar aqui Porque Aqui também aparece muitos pokémons, véi Principalmente por aqui Se aparece algum pra cá O quê? Ali na frente tem um pântano Pântano ali Deserto Mesa Caraca Jungle Não, ali é pântano Nossa, eu já pensei que era jungle já Eu falei, nossa Tô no bioma Melhor bioma possível Deixa eu ver se eu consigo ir em cima do meu halute Eu não consigo Tá de boa Porque eu vou em cima então do meu Garchomp Eu vim pra cá Em busca de pegar novas coisas Né Tipo, sei lá Berry Coisas pra me colocar na minha plot Mano E também pokémons Porque tipo Nem tudo aparece no safari Então eu tenho que dar uma analisada nesse mundo aqui também, né Beleza Mano, eu spawnou um Zaptus Quê? Spawnou um Zaptus perto de mim? O lendário Zaptus spawnou em um lugar em bioma de Plains Drancão está perto dele Zaptus? Mano, onde que eu vou achar esse pokémon, véi? Mano Como assim um Zaptus spawnou aqui? Deve ser modificado, mano Ou seja, os caras devem ter modificado por um spawn de aves lendárias Se é mais fácil Mas como que eu vou chegar até lá? Calma aí que eu tenho uma ideia, mais ou menos Eu vou ter que subir O meu Garchomp Beleza E agora eu taco Level 50 Eu não posso dar muito dano Nossa, mano Não vou arriscar Eu venho com o meu Torco Antímico Não vou dar dano E eu vou queimar essa ave, mano E agora eu taco um Smoggle Ai, não deu tempo Os pokémon estão um pouco fortes Não sei o que eu posso usar pra dar pouco dano Eu vou amassar esse pokémon aqui, mano Se eu atacar Se eu tentar capturar na Ultra Ball Putz, mano Deixa eu usar meu MMQ Qualquer ataquezinho que eu dar nele eu mato, véi Não posso arriscar Perder esses hábitos Deixa eu ver se eu tenho algum pokémon aqui Vamos tentar o Esquadril Meu Deus Aí, viu? 20%, mano Entra Entra, moleque Beleza Isso vai se fazer difícil, né? Recuperou vida Só que se eu usar mais um Rock Slide Eu dou dano pra caramba nele Deixa eu ver Drill Run Ah, não, mano Não Ah, mano Não era pra eu ter derrotado ele Ah, véi Caraca, mano Não acredito Não acredito, mano Ah, véi Tá, tá, tá Infelizmente Acontece, mano Meu, mano Eu perdi um lendário, véi Você não tá acreditando No que aconteceu Cara, eu vi o aviso no chat, véi Ele tomou até uns ápidos Sem querer, mano Ele tava com pouca vida Tipo, ele tinha recuperado a vida toda Só que eu usei um ataque Que era o meu que tinha menos dano E eu levei ele Ah, mano Não é possível Mas Tá tranquilo Tá tranquilo Marina aqui Vamos batalhar Começar aqui, então Com o meu Mim Opa Com o meu Mim Kill, mano Beleza Hum Greninja Quer ataca primeiro? Ataca Mas por causa de eu ter a máscara Você não me mata Puts Então Vamos ver se isso aqui dá o dano Pronto Eu levei seu Pokémon Que é chato pra cacete Que dá quatro ataques ao mesmo tempo Tá, esse aí vai tomar só um, hein Esse aí Hum Tá, acho que ele vai tomar só uma também Tá Agora foi um pouquinho diferente Acho que ele não toma só um Ah, toma também Não sabia E me kill Com ele eu vou tacar um Crunch Porque, tipo, ele é fantasma e fada Então ele tomou um ataque desse jeito Ou não tomou Tá, vou ter que usar o Meshquake Falou Esse último aí Pô, Stoniette Pra botar pedra no campo Já era Ah, mano Que isso, cara Pois é, mano Acontece Foi tudo, mano Ah, cara Esse Tiranitar aí Pra mim é roubo, rapaz Ele é muito roubado Ainda bem que eu consegui ele Cara Nossa Leveu 100 o bicho, cara É, Cláudio Deu certo, então Lendário Terráquio Spawnou Trancão Oxi Terráquio Forest Hills Dá TPA aí Aqui Sério, você achou? Você achou? Achei, achei, achei Vem cá Tá aqui com você Ah, tá Tá aqui Ah, tá Nossa, tava embaixo da casa, mano Então, pega ele aí, pô Deixa eu ver se eu consigo dar um daninho nele Por quê? Ele já tá em batalha, mano Tô tentando batalhar com esse Pokémon aqui Só que eu não tô entendendo, mano Tá falando pra eu esperar o tempo de defesa E que ele não spawnou perto de mim Oxi Doideira Agora eu vou dar início na minha plot Pra gente fazer uma farm automática de Pokébolas Beleza? Então, até a próxima